O movimento gay, melhor, duas associações gays lançaram um manual com uma versão própria de passagens da Bíblia. É isso mesmo que você tá ouvindo. Na prática, eles querem resolver os problemas e combater o fundamentalismo que supostamente é propagado por certos grupos considerados conservadores, assim como eu e você que está assistindo a este vídeo. É a tal da Aliança Nacional LGBTI+, e a Rede Gay Latino. Não, não tem nada a ver com o latino cantor, é apenas um grupo gay da América Latina. Então imagine você que a partir de agora terá que lidar com um manual de interpretação que vai circular nos meios acadêmicos, nas escolas e nos grupos gays que vão tentar argumentar que a Bíblia está errada ou mal escrita ou até mal interpretada, em certas passagens que falam da questão homossexual ou LGBTQIA+, 1, 2, 3, como eles podem se denominar, a cada vez eles mudam disso. Como é que, por exemplo, você vai fazer para lidar com essas questões? E é por isso que eu, neste vídeo, quero falar com você da maior missão do católico brasileiro em 2023 e, obviamente, também nos próximos anos. Ou seja, é uma das maiores necessidades na nossa igreja quando falamos de iniciativa individual de cada leigo dentro da igreja, que essa missão é a defesa da fé, defender a nossa fé. Nós sabemos, e é dever de todo católico fazer as suas orações, rezar, frequentar as missas, estar nos sacramentos, ajudar a igreja, jejuar, fazer penitência. Nós sabemos que precisamos, inclusive, estudar, mas sabemos também que nós precisamos ter o contato direto com as pessoas na arte do convencimento e da defesa da fé. Ou seja, tem poucas pessoas que falam sobre isso, sobre o dever de nós católicos de defender, de fato, a nossa fé, de estarmos prontos para defendê-la, sobretudo nas situações cotidianas nas quais nós vivemos. Por exemplo, você, jovem, na sua universidade, você que trabalha numa empresa, você que trabalha num sindicato, você que trabalha ou é professor ou diretor de uma escola, você que, sei lá, trabalha na empresa da sua família e tem uma posição de liderança, ou mesmo você que tem um, sei lá, um pequeno canal na internet, um perfil na sua rede social, na sua vida cotidiana, até mesmo dentro da sua família, você tem de saber responder as questões fundamentais da sua fé. Você tem que estar pronto para isso. Isso é uma coisa da qual você não pode se esquivar. E os católicos hoje não estão mais fazendo isso. A igreja está sofrendo uma profunda crise, principalmente no Brasil, e os católicos muitas vezes estão de braços cruzados, em berço esplêndido, sem mexer-se, sem fazer nada. E isso é um grave erro. O número de fiéis no Brasil está diminuindo drasticamente. Sobre isso eu vou falar num outro vídeo especificamente. Portanto, faça sua inscrição no canal, assine o sininho para receber as notificações para quando sair o vídeo lá sobre a diminuição dos católicos no Brasil e quais as suas causas. O fato é que a gente não pode, então, ficar inertes, parados e omissos. É importante que eu e você hajamos e saiamos da nossa zona de conforto. E é isso que eu quero trazer aqui neste vídeo para você. Então, vamos lá. Primeira coisa, Jesus deu uma missão para todos nós cristãos. Independentemente se você é leigo e se você é membro da hierarquia. Não importa. Jesus disse lá em Marcos 16, 15, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Pronto. Esse já é o chamado para você anunciar. Não só anunciar, mas também saber defendê-lo. Está tudo implícito ali. E não é uma ordem apenas a padres e religiosos. É uma ordem para todos, incluindo você e eu. Ou seja, o que seria do catolicismo? Sem os grandes apologistas, como nós chamamos, os defensores da fé. E se essa coisa se restringisse apenas ao mundo em que eles viviam na época e não fosse expandido para todo o resto do planeta? A fé em Cristo, sei lá, se dissiparia pela terra, se diluiria em apenas algumas gerações. Se não fosse o trabalho de São Paulo saindo de Jerusalém e indo pregar nos confins da terra. O trabalho de São Tomé indo para a Índia. O trabalho, sei lá, dos jesuítas indo para o Japão, indo para a China e para tantos outros lugares. Para o Brasil, não é mesmo? Dos franciscanos e dos dominicanos indo para a América Latina, ali na América Central. Os jesuítas também indo para os Estados Unidos e tantos lugares do mundo em que os nossos religiosos padres e muitas vezes leigos foram espalhar o evangelho durante os séculos para que a salvação chegasse a todos. Pedro, São Pedro, o nosso primeiro papa, ordena que todos nós estejamos prontos para dar razão da nossa esperança. É isso que ele diz famosamente no texto de 1 Pedro 3,15, quando ele diz E este dar razão da esperança, em grego, é apologia, ou seja, é a defesa oral, é a argumentação. Todos nós temos que estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. E outra coisa que é muito óbvia, a razão pela qual você precisa aprender a defender a sua fé, é muito assim. Porque as pessoas simplesmente precisam de nós. Porque se nós não formos lá anunciar, como é que as pessoas vão saber de tudo isso? Diz lá o famoso texto de Atos 20. Nesse trecho conta a história de um eunuco que vinha da Etiópia passeando e o Felipe, São Felipe, encontrou ele no meio do caminho. Regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías, isso o eunuco. E disse o espírito a Felipe, chega-te, aproxima-te deste. E correndo Felipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, como eu poderia entender eu se alguém não me ensinar? Portanto, é preciso que alguém ensine. Por isso que o grande mandamento de Jesus para nós, da missão, é Ide, pregai o evangelho, batizai, ensinai, catequizai as pessoas. Ou seja, este é um dever que nós devemos fazer. Veja, São Paulo, lá em Atos 18, como nós podemos ver, defendia diária e frequentemente a fé em Jesus Cristo, a confiança total nele, perante os gregos, perante os judeus, depois perante os romanos e perante tantos outros povos. Ele aplicava-se assiduamente no estudo e na proclamação da palavra de Deus. Como diz o próprio Paulo, sedimitadores, meus, assim como eu sou de Cristo. Então, Cristo veio em nome do Pai para nos salvar. Nós vamos em nome de Cristo pelo Espírito para anunciar a salvação que Cristo fez. É uma sequência que deve ser obedecida. E se você não faz isso, você está pecando. Você não está fazendo o que você tem que fazer. Olha o meu pobre exemplo aqui. Ou seja, eu estou há anos aqui na internet, me expondo e dando a minha cara a tapa, frequentemente levando processo. Polícia Federal está dando a minha cara de mim, deputado, CPI, STF, não sei o quê. Até processo de pessoas de dentro da igreja que movem contra mim, me difamam, fazem tudo. Mas eu estou aqui quase todo dia no YouTube e todos os dias, pelo menos no Instagram, falando sobre a fé. Tudo por um único motivo. Defender e proclamar a fé na qual eu acredito, a fé católica. Ou seja, eu não estou querendo me colocar, claro, como um grande exemplo de santo, nem coisa assim. Mas assim, o que eu estou fazendo aqui, cabe a você. E eu estou me usando aqui para que você entenda que pessoas de carnívoros como eu podem fazer isso. Ou seja, talvez numa outra escala. Na sua paróquia, como eu já disse, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos. É o seu dever, sim, defender a fé. Há um grupo de alunos meus que frequentam aqui minha casa, todas as quintas-feiras, já tem uns bons dois anos e pouco, em que eu dou aulas de catequese para eles. E não é rara a situação em que, por causa das nossas aulas, eles aprendem não só a compreender a fé deles, a nossa fé, mas também a defender isso em situações cotidianas da vida, como em universidade, como em vários casos que eles me contam. Ou seja, você também precisa ser um defensor da fé. Você precisa conhecer a base para poder se posicionar, os fundamentos da sua crença, para poder, então, dar com completa solidez as razões da sua esperança que há em Cristo Jesus. Ou você acredita porque você acredita que não tem base nenhuma? Lógica, fática, espiritual, científica, filosófica, etc. E aí você deve estar mais perdido do que cego em tiroteio, perguntando-se o que você faz para adquirir esse tipo de conhecimento e como fazer. Aí que eu te digo, espere os próximos vídeos do canal, fique ligado, deixa o seu like, faça a sua inscrição se você não fez ainda, porque existem alguns elementos que são essenciais da defesa da fé, para você crer e que eu já mapeei e que você se dominar vai sim conseguir tirar esta dúvida que muitas vezes para na tua vida e você será, assim, uma pessoa, vamos dizer, de fé inabalável. Notícias boas se aproximam por aí. Então, uma vez que você entendeu que é seu dever como católico, como cristão, defender a sua fé, não importa onde, como, quando e onde e com quem, há uma mensagem que eu queria ressaltar aqui para vocês mais uma vez. É dever de todos nós a defesa ativa, não passiva, da fé. Isso não é trabalho para religioso, é para você, leigo, fazer 24 horas por dia. É para você, estudante, professor, pai, universitário, não importa. Nós temos que lembrar dos santos, como o Santo Antônio, que era o martelo dos hereges, como o Santo Tomás de Aquino, que defendeu a fé, perante tantos problemas gentílicos em que viveu, o Soberano de Claraval, que combateu o Abelardo, como você tinha o Agostinho, que combateu o maniqueísmo, o pelagianismo, como um Atanásio, que combateu o arianismo, como o São Paulo, que combateu os gnósticos, como o Chesterton, que era um leigo, como eu e você, que combateu as heresias do modernismo, do cientificismo, do liberalismo, do comunismo, do eugenismo e tantos outros males que estão nessa terra. Ou seja, permaneça no canal, porque nos próximos vídeos virão-se novidades para preencher, vamos dizer, lacunas na sua vida a respeito desse conteúdo, e nesses problemas da nossa formação como leigos católicos, que eu quero ajudá-los, sim, a defender a nossa fé. E se você achou muito bom esse conteúdo, não deixe a sua inscrição passar. Clique no link, inscrever-se e bote no sininho para receber as notificações e mande este grupo para o maior número de pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.